Olá, companheira e companheiro! Como você sabe, está em curso a Jornada Nacional de Formação do PT, Ideias para Vencer. A jornada é composta por quatro pilares, curso online, as lives, que são as aulas ao vivo, as oficinas e os 13 desafios. Há algumas semanas já começaram para as oficinas e cada estado está organizando um grande calendário. As oficinas têm sido muito legais. Já foram mais de 80, envolvendo mais de 2 mil pessoas em todas as regiões do país. Eu sou a Alana, sou de Araras, interior de São Paulo. É a minha primeira vez se candidatando. Eu me inscrevi na Jornada Nacional de Formação e ontem eu participei da minha primeira oficina e para mim está sendo muito importante, porque está me dando bastante suporte. Bom, eu sou a Elcio Santos, sou presidente do PT de Iracema, Ceará, no interior do Vale do Jaguaribe. E é imprescindível essa jornada de formação que o PT tem feito, essa reconexão e essa conexão das ideias de mandatos dos pré-candidatos a prefeitos, dos pré-candidatos a vereadores, para que nós consigamos construir de fato uma via capaz de transformar a vida do povo e reconduzir os nossos municípios a vias democráticas, a vias importantes para a vida do nosso povo. Olá, meu nome é Ivonete e quero falar que o curso que nós estamos fazendo é muito bom, porque nos ensina a nos comunicar, tirar nossas dúvidas e nos ensina a ter novas ideias. Foi muito bom esse curso. Muito obrigada. Então é isso, companheiras e companheiros que estão fazendo a Jornada Nacional do PT, Eleições 2020, Ideias para Vencer. Vocês têm todos os conteúdos do curso na página da Escola Nacional de Formação Política. Podem acessar também as lives que acontecem terças e quintas-feiras na página da Escola e do PT Nacional. E agora nós passamos a etapa das oficinas, que são responsabilidades, estão a cargo da direção estadual, do partido de cada direção estadual, com o apoio da direção nacional. As oficinas são um momento muito importante, porque a troca de experiência, a vivência, a preparação do conteúdo realmente com o qual nós vamos nos apresentar nas eleições desse ano. Fiquem firmes, estejam na luta, estejamos juntos, procure a secretaria de formação do partido do seu estado e conte com a gente, porque PT, Ideias para Vencer. Música Música